Só que aí começou a pintar os convites, né? E um deles foi do Abel, do Internacional. Ó, eu que ia chegar lá. Eu sempre trago os caras aqui e os caras perguntam, mas depois, depois. Conta essa e depois me conta a história ficou pendurada ali. Bah, até tem uma história boa. A do Inter? É. A do Inter? Não, foi só que o Abel me ligou e falou que se eu gostaria de ir pro Inter. O Abel me conhece, eu já tinha trabalhado com ele no Vasco. Falou, só que lá, cara, tu não vai jogar todas, né? Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, já tava com uma certa idade. Aí... Que ano é isso só pra gente sempre pontuar? Final de 2005 pra 2006, né? Que é o título mundial do Inter. Aí eu falei, porra, Abel, desculpa, mas eu recebi um convite, fazer dois anos de contrato com o Palmeiras. É a minha vontade, meu desejo é voltar pra lá e terminar a minha carreira lá. Caramba, tu ia participar do Mundial da Libertadores do Inter, velho. É, ia ser aquele reserva de luxo ali. Pula, mas ia entrar, ou não, de repente, tu ganhava uma posição lá, sei lá. Não, aquele time era muito bom, né? Muito bom. Eu me dava muito bem ali com o Alex, me dava muito bem com o Fernandão. Isso. Que eu me recordo. O Sobs tava lá também nessa época. O Índio, muito certeza eu ia me dar bem. Ah, não tenho nenhuma dúvida. O Bolívar, acho que também ia te dar bem. Ah, eu, cara, nunca tive problema, assim, de convivência com ninguém, assim. Com ninguém, assim. Tem os meus desafetos, mas... Tem os que, sei lá, eu ganhei até aquelas frases lá do circo, não sei o quê. Não sei quem é que é, mas tu não tem... Quem, entre aspas, não te dá bem é o Romário, né? Não, aí é... É ele que não se dá bem. Ele é que não se dá bem. Ele não é o meu problema. Aí tu te dá bem. Eu me dou bem. Tá. Olha aí.